E aí Predador tudo bem Sejam todos bem-vindos Você poderia estar em vários lugares neste momento Mas você preferiu estar aqui Me ouvir Me ver Me sentir Meu nome é Jota Som Aí DJ Dinis Jota Som Pra galera chegar junto E curtir até o Taisora O mestre Dinis Bora começar Predador 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 Eu nem sei de quem é essa festa Eu nem sei de quem é essa festa Chamei o DJ Gugas e vai Chega Vai, vai, vai Cheguei Dinis Oi Cheguei A festinha vai começar Meninas Vem uma por uma Eu vou escolher quem vai me dar Meninas Vem uma por uma Eu vou escolher quem vai me dar Meninas Vem uma por uma Eu vou escolher quem vai me dar Nós nem era convidados Já levei uma pro quarto Nem sabia quem era a gente Tomou só tapa na cara E saiu o corelho aqui Tomou só tapa na cara E saiu o corelho aqui Tomou só tapa na cara E saiu o corelho aqui Vem aí se eu te contar Você não acredita Diz pra mim Era aniversário dela Comi a dona da festa Era aniversário dela Não sei do Super E é só pra começar Jota Predador Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Sobe, sobe, vai Sobe e desce Stop e desce Sobe 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 e desce Don't say goodbye Five assassins One more Nine on nine Subt票 Sobe e desce Don't say goodbye Jão Vivo Avisa bebê E aí Voltei Avisa lá, avisa lá Quero ver qual que vai sentar Qual que vai quicar Qual que vai pedir pra eu voltar E é superando o Monteiro em festa hoje Noitada de forças e emoções E é claro, o nosso caminhão estacionando Pela primeira vez aqui na Vila Palmares E a galera vai chegando junto Mostra o abraço do meu parceiro Monteiro Você e o Rafael do Jota Sul Roberto da Mígia Tá comigo, garoto Meu parceiro William Promote Os melhores eventos da região É com esse moleque aí E só quem tá solteiro Joga essa mãozinha em cima Galera do papão Joga a mãozinha Poste da palminha Joga a mãozinha Galera do papão E a galera do clube do Remo veio Quem é do Flamengo aí dá um grito E a galera do Corinthians veio hoje, meu irmão Quem é do Palmares aí joga a mãozinha pra cima Quem tá com dinheiro grita Quem vai chegar em casa muito chapado Metendo o pé na porta, moleque Vai Valendo Eu não preciso de ninguém Pra fazer merda comigo Eu não preciso de ninguém Pra fazer merda comigo Eu sozinho boto minha vida em perigo Eu sozinho boto minha vida em perigo Pego o dinheiro com a Jota Sem o real no bolso No dia de pagar Eu vou lá e pego de novo Aê Tadinho da Jota Ou ele me ama ou ele me mata Mas acho que ele me ama Canta mesmo, hein? Acabou a semana Já é final de semana E hoje é sexta-feira E hoje é sexta-feira Pego o carro de PEDADOR Pego só segunda-feira Vago de patrão Chego de pé na porta Em todas as baladas Ninguém me conhece Pego duas presencinhas E saio se paga nada Saindo da balada Com duas presenças Vip, top e gostosa Parei na adega Mandei elas comprar o uísque Pra poder ajudar o pai Passar uma nota falsa Saindo da adega Lembrei de um cabaré Onde o dono é meu camarada Troquei duas puta Pelas presenças Que tapa na balada Que tapa na balada Aê Tarará 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 Na moral Tarará Só vai Tarará 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 Pará E as mulheres solteiras aí Paredador 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 E o nosso caminhão só assustando tudo. Logo mais tem o chão do Jota. E a galera do Palmares vai chegando, vai invadindo. A chupera é do Monteiro. Bora com o X. E pega, e pega, e pega essa cachorra. E pega, e pega, e pega essa cachorra. E pega, vai pegando, vai, vai. No xingado, vai, vai. É da dor. E aí, meu parceiro Wadison, como é que é, mano? E aí? Pois se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê. O mestre do mim. Se você vai beber, vai chorar, vai ligar. Se você vai chorar, vai chorar. Se eu parto sem sentimento, eu trico sem sentimento. Se se apaixonar, se prepara pro suprimento. E aí? Será? Será que é o destino? Vamos ver Eu peço que não me maltrate mais DJ Jonathan, Jonathan Barão e o Alisson, o Alisson delas E o DJ Alex também, fora meu parceiro o DJ Alex, como é que é mano? Eu juro, eu tentei Mas faz hora extra, esse meu amor Férias de verão é rave no baile do doze Doga e orgia, todo mundo louco hoje Aí não dá pra passar, que eles ficam parando Aproveita o vulgo pra sarrar no nosso rabo Tô louca de lança, chama Que minha bunda balança, tô louca de lança Chama, que minha bunda balança Não dá pra passar, que eles ficam parando Aproveita o vulgo pra sarrar no nosso rabo Tô louca de lança, chama Que minha bunda balança, tô louca de lança Chama, ó Que minha bunda balança Vitória E tá criado T discernida Be 123 E então B1 E aí E aí E aí Eu não é! Toma! E aí, tomador? Vem! Chega! Aqui no Jota Sul é assim, bebê! Aqui é assim, só tem mulher gostosa, eu reduzo das poderosas! Aí garçom, me traz uma dose do seu melhor whisky, deixa elas à vontade pra fazer o striptease! Ó Charminha, vai! Ah, que gostosa! Para deles! É muito saliente! É sujeitando assim, ó! E a família já começando, chegando! Já começando a enoidar tudo hoje aqui, ó! No nosso caminho, meu irmão! Vamos lá de Vila Palmares! Chegamos pra detonar hoje assim! E os nossos caras também na mídia, meu irmão! Tá todo mundo hoje aqui do nosso ladinho! Obrigado mesmo, um abraço aqui do Johnny Lomadão pra vocês! Vamos que tá só começando hoje! O nosso rock! Para Bracelma Gordinho! Bora, meu irmão! O negócio tá começando, Vigabones! Desse jeitão! Bora, meu mestre do Big Sim! Sim, sim, sim! Ah, que gostosa! Isso é muito saliente! Vendo ela dançar no pole dance! Um, três, um, três... E bota pra aquecer, bota, bota pra aquecer E toma, toma, vai! E toma, toma, vai! E toma, toma, vai! E vai, vai! E bora, bora! Assim, 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 assim! Um, dois, três! Vai, vai! E é pra começar do jeito certo! Do jeito que tem que ser, garoto! Diz aí, vai! E todo dia eu me lembro de você De todos os nossos momentos de prazer Das cartas que escreveu eu Só abraçar com o do cara aí também O nosso grande parceiro Robson O nosso homem dos copos Pra pintar na área aí com a gente O copo personalizado, meu irmão Você que tá afim de tomar aquela cerveja Salve lá no copo É só jogar com ele Meu grande parceiro Robson Mamiô! Ei, Denis, bora logo mandar trazer um pra cá, liga, sabe? E bota pra girar, e bota a porta pra girar E vai meu caminhão, e vai que vai meu jotação Olha o giro aí, domador Não, não me ligue mais Me deixa que a dor vai passar No meu amor, você acabar E Denis, a galera já começando Chegando pro nosso ladinho, meu irmão Tudo que passou Que pena, amor, que tudo Para começar desse jeito Denis, o nosso PS Do jeito que ele sabe, meu irmão E a galera lá do furtão pode pegar a mesa Meu irmão, chega pra cá Pro lado do nosso caminhão Que tá começando Hoje E a paixão E é pra começar o giro Eu amo meu parceiro Isamar Pra você E é só pra começar as emoções E aí, meu caminhão Jota Som Diz que você saiu de um sonho Você parece até irreal E a galera de São Miguel do Guamá vai dançando todas ali, tomando todas Na moral do jeitinho Pra defender meu coração Do mal Da solidão Meu herói Chegou pra me salvar da solidão O que que eu vou fazer sem esse teu amor Diz pro meu coração Meu herói As flores não estão mais artificiais A lua e as estrelas ainda brilham mais Feito um clipe romântico Volta o filme e me deixa sonhar Vou sonhar Vou sonhar Até quando hein Até a gente acontecer Vou sonhar Vou sonhar Vou sonhar Até acordar Com você E aí galera Já que no nosso ladinho Dê Obrigado mesmo Nosso parceiro gordinho Ele tô na trova meu irmão Já engoçando do lado do caminhão daquele jeito PEDADOR Chegou Se liga meu irmão Vila Palmares Comece a estremecer É o hino do nosso provolto esse aqui Nós dois corpos Sois um desejo Juntos e misturados Se você virou Olha aí deles junto com a gente Toda a trova do Goró Também meu irmão Obrigado mesmo pela vida Hoje aqui no nosso caminhão Valeu Um abraço do deles e do Johnny Vão nos aplaudir Mas sem ti Não dá pra viver Além do que falar Atenção seu fevereiro de bar Profece aí um pacote de vaipava E aí O empresário William Aqui do meu lado direito Garoto Só se for agora hein As noites de amor Que eu vivi com você Então fica aqui É da marcante da marcante Vai que vai vai E aí deles William falou pra mim Domador Deixa tudo por minha conta Hoje meu irmão Começou só na mudança Eita meu irmão Tentei e não deu pra esquecer O beijo que você me deu Momentos inesquecíveis Que passamos Você e eu Você ganhou meu coração E me deixou na solidão O Danilo, o Danilo, o Danilo Os amigos do São Miguel do Guamá Invadindo hoje Ache o Pereira do Mundo Vem comigo Hoje eu vou sair Quero me desvencer Hoje eu vou curtir O novo Mega Robson Eu quero ficar com você E aí Vila Palmares O novo Mega Robson Você vai se apaixonar Pode chegar bebê Vem que tá valendo Chega junto Bora curtir Chega junto Detonar de Inupressão É o Mega Robson É o show Meu amor Pra você É o som Pantadão Do Pará Obrigado por ser Nosso grande parceiro G Alex Tá aqui na hora Com a gente Meu irmão Um abraço pra você Garoto Fora meu miseria Detona do jeito Que a galera gosta Do jeito que você sabe Do jeito certo Do jeito que tem que ser Quando faz amor Se olhar no espelho Será que você Vai me dizer Olha, hoje o meu Não tá muito atrás não E aí meu caminhão Foi uma doce mentira O Alisson delas O DJ Jonathan Jonathan Barão O DJ Alex também O cara que tem o motel E o Promote William Pega ou me presta charo Chama o meu nome E vai quem vai E vai Eu não quero tocar em você Oh baby E fazer seu jogo Vai me deixar louco Sei que você pensa Amor é do seu jeito E o coração E o bebê Coração quebrado E o orgulho inteiro Alocação Provencial Pacoche aqui Pro empresário Williams Só se for agora E jamais dizer Agora que o cara Tá com sede Meu irmão Mas Há grande surpresa Viver Assim E assim do maduro Sem morrer de amor No três No dois No um Não estava combinado Nem planejado Mas eu não consegui evitar E hoje sabadão Gente, acontece aí Um festão Mais uma No um Promote William Lá na Grovila Com a carreta Extreme E a galera pode ser Engajido pra curtir Nosso caminhão E o Gabriel Ságeis E a chuva A chuva não cair Não, tá bom de chuva Pode amanhã O sol não brilhar Mas hoje É tempo pra gritar Que te amo A solta iluminar O nosso amor Chuva pra malhar O nosso beijo O beijo O nosso beijo Esse caminhão é uma loucura, moleque Chegamos em Palmares Carreta, jota, som Trata, dor Marcos e gaiato Tocando todas Como se fossem na primeira vez E tá rolando um sentimento Um movimento Do jeitinho Do carinho que a gente fez Vai Quando tu me der um sorriso Eu te dou um beijo Vai virar tua cabeça Vai perder o medo Tá com medo Tá com medo de amar Tá com medo Tá com medo Do amor E aí Deixa o vetro Tocar Deixa o coração Depois se abrir Quando tu me der um sorriso Eu te dou um beijo Vai virar tua cabeça Vai perder o medo Tá com medo De amar Tá com medo Do amor E aí Deixa o vetro Tocar Deixa o coração Depois se abrir Didi Marcos e gaiato Tocando todas Como se fossem na primeira vez Tá rolando um sentimento Um movimento E o carinho Que a gente fez Didi Marcos e gaiato Tocando todas Como se fossem na primeira vez Tá rolando um sentimento E aí Um movimento Do xixi Do carinho que a gente fez E aí Meu tomador Como é que tá A parada Mano E aí Meu tomador Já podemos aquecer Os motores As turbinas Do nosso caminhão Chegamos Maninho Vila Balvares Hoje estremece tudo É o som Do nosso Joga azul E eu queria o seguinte Só quem tá feliz De verdade É jogar essa mãozinha Lá pra cima E joga lá pra cima E joga a mãozinha Lá pra cima Tá ali Na palma Na mão Na palma Na mão Na palma Na mão O Denis No aliviado Maninho Da cama O que a gente sacou Joga a mãozinha Joga a mãozinha E a galera E a galera do clube Do rito Que veio hoje Joga lá pra cima E toma Toma o batidão Toma o banquedão Toma o banquedão Toma o banquedão Um, dois, três Vai, vai Vai acelerando Vai acelerando Vai, 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 vai E aí Meu garoto Dos vídeos Falou Bom, detetor Na igreja Te dá uma baixada Daqui, viu Júnior Santorini Botanela 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 Começar o caqueado Começar o caqueado Vai começar o caqueado Começar o caqueado Começar o caqueado Começar o caqueado Então fogo no parque Então fogo no parque E toma fogo vai E toma fogo vai E toma fogo vai Já, já Vai desaquecer tudo Vai Vai Toma tua pizza, toma, 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 É o melhor lugar pra te perder, tua mulher É o melhor lugar pra te perder, tua mulher Toma! É o melhor lugar pra te perder, tua mulher É o melhor lugar pra te perder, tua mulher O berço do vizinho do barulho começando Valeu meu parceiro gordinho, ele tô na tropa também Tá aqui do nosso ladinho hoje E vai botando, dá pressão E toma, e toma, e toma que é pressão Toma, toma, que é pressão E toma, toma, vai E vai partindo, caqueado, caqueado Um, dois, três, vai, vai Quando o Denis tá tocando, olha o que a galera fala Quando o Mestre tá tocando, olha o que a galera fala Eu quero ouvir, eu quero ouvir, eu quero ouvir Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda Super 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 Prima 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 do seu cartão, toma, dá pro papo dentro do meu Levanta cedo, fala puta que eu tô pronto Eu vou te conto, meu Deus, tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Mudar minha disciplina, dois sermão que mãe me deu Eu tenho a senha em meu cavalo Já tá pronto e se manda sério, eu morro Ninguém encheu, porra Eu digo, eu vou, vou lá na barrigada Segunda-feira com certeza tô por cá Pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água, tá em brasa a me esperar Pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água, tá em brasa a me esperar Desde o nosso rádio lamborena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha sim, é a força da natureza Mulher bonita e a fraqueza do zaqueiro desse mundo Se é minha sim, é a força da natureza Tenha sem a certeza, vou na conta desse Eu vou, vou lá na barrigada Segunda-feira com certeza tô por cá Pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água, tá em brasa a me esperar Pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água, tá em brasa a me esperar Pessoal e uma galera animada Eu tô perdendo o nosso rádio lamborena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha sim, é a força da natureza Mulher bonita e a fraqueza do zaqueiro desse mundo Se é minha sim, é a força da natureza Tenha sem a certeza, vou na conta do que a boca te pega e pega daí Eu só vou te perguntar 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 Cuidado com a boca que a cuca te pega e pega daí Pega de lá Cuidado com a boca que a cuca te pega e pega daí Pega de lá Vou tomar contigo Pega de lá Pega de lá Pega de lá Pega de lá Vou tomar contigo Pega de lá Pega de lá Vai, vai, vai Você dá um desenho comigo Não, não Vem de ladinho do cantinho Não, não Pega comigo pra valer Só eu e você Se você assim pra mim Se joga no passinho Vamos juntos Vem doida Marcos Cauê vai tocar Só a esquerda Se joga no passinho E a Superedo Monteiro vai brincando do jeitinho que a gente gosta Do jeito que a galera dá valor Vem, vem, vem Marcos Cauê The best DJ and Productions Nosso som é massa e você vai gostar O seu é o meloso do nosso cara O rock doido é assim O Marcos Cauê que tá tocando rock Você gosta assim comigo Vem de ladinho do cantinho Pega comigo pra valer Só eu e você E aí meu tomador Já já você entra e ação mano Predador Caminhão J som predador Caminhão J som predador Já estamos ao vivo E aí o William é o promoter oficial Ele e o DJ Alex aqui comigo J J Já 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 tem aquele aluno do Alex aí meu irmão Conta no seu tempo Alex Predador Tamo junto mano Eu sou o que vou Mas se você quiser seu prazer Eu não quero nem saber O que vai acontecer O que vai acontecer E o nosso sabão não acontece aí na agrovila E é claro Nossa carretinha que estreme Sacudindo as estruturas E claro ele Mais uma do cara meu irmão O William Promote É o nome da emoção O que vai acontecer Até ontem Só queria beijar na boca Vida louca O caminhão vai também Vai Tá pronto meu irmão Quem manda é você Até ontem Eu queria morrer solteiro Olhares e gastar dinheiro Sem norte nem sul Toma Pra cima aqui Mostra o abraço aí A Brenda A Val A Laida A Laiana A Michele O Vanildo Ricardo Daniel Riba O Lucidal Do Jobson Denis Alencar O Kaique Pose O Macaravana Curtindo o nosso J Meu irmão Predador O Denilson O Anelma Os amigos aí de São Miguel Do Guamá também Curtindo de montão O Junto Tá aqui Tá no play já E a minha vida E aí Mudou da noite pro dia Oh, oh, oh Mudou da noite pro dia Oh, oh, oh Banda AR15 Disparando o sucesso Ah, oh, oh J.S. Predador Extra merece tudo Predador Olho agito Aquece Estremece as estruturas Meu caminhão Predador Predador É muito agito desse caminhão, mano Predador Predador Aquele jeitinho Bem light Bem mirim J.A. Vem, meu parceiro Rafael Rafael do J.A.S.U. Ele dá maior valor J.A.S.U. Você, meu parceiro DJ Alex Cochina de montão Aqui, hein, mano E aí, Roberto Na mídia O nosso Cabeça Branca Tá com tudo, meu irmão E aí, meu grande parceiro Robinson O nosso grande parceiro Robinson E aí, o Jaquen doidando Tudo, meu irmão Bora, maninho O homem dos cordas Também diretamente Se concorre Está aqui na área Com a gente Obrigado, meu senhor Bem, nosso grande parceiro Rafinha Também E o Silvio O nosso parceiro Cabeça Branca Meu irmão Lume da divulgação Predador E as mulheres solteiras Vai começar o aquecimento Sua mulherada Que tá solteira aí Libera adrenalina Libera energia positiva Bora começar a mexer A raba E que é o Didi Lohan Caralho, o Solan tá bravo Começou no faqueado Começou no faqueado E tu vai E bombe o Big J Joga a mão e dá-lhe o sal Só os caras doidos Só os caras doidos Só os caras doidos Joga a mão e dá-lhe sal Só as mina doidas Joga a mão e dá-lhe sal Sal, 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 sal Sal, 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 sal e dá-lhe sal Sal, sal, sal e dá-lhe sal Tire do baile de sarra piroga Tu joga pra trás Tire do baile de sarra piroga Tire do baile de sarra piroga Jota, 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 jota Sou predador A caçada tá autorizada Chama Vem, vem E aí, chupere do Monteiro Trava na pose Chama-lo, 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 chama-lo Então toma safadinha Cai na ponta e desliza Agora é professora treinada na putaria Toma, toma safadinha Toma, toma, toma Especialmente Para as meninas solteiras Especialmente Para todas elas E elas vão Descendo Descendo E aí, novinha Puxa novinha Toma, toma, toma Eu choro Fala, Denis Fala bem como é que dá esse microfone, meu irmão Daqui a pouquinho eu tenho o nosso show E a gente começa detonando Hoje vira Palmares E a galera começando a endoidar, meu irmão Detona, meu vizinho Joga a bunda pra trás Pra trás Joga a bunda 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 pra trás Chama o meu nome Você se for chorê 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 E agora? Agora que voltou Sorri Daquele gentilho, bebê Sorri Sorri Quando você se for chorê Vai começar a rir Vai começar a rir Vai Quem é do Pai Sanduí Joga a mãozinha pra cima Quem é do Clube do Remo É pra sair do chão Olha o aquecimento do Joga Joga a bunda pra trás Você se for chorê Você se for chorê Você se for chorê Eita Pode JGBR Joga com o trango perigo Te paga Hoje você tá perdendo uma linha Ô loucadinha Tem que ser diferente Não tem jeito Maluf da Palmares, sente o som Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô afim Sei que já é tarde Vou de as tarde É você que quis se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente Tô par tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o raqueiro é quem te deixa alucar Quando lembrar da gente No quarteirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Deixa eu prestar com muito carinho aqui Os nossos amigos e parceiros Aí no município da Caraca Romperam fronteiras hoje Pra curtir o nosso rock Aqui na Vila Palmares O empresário João Pinto Forte abraço a você, mano Você, a Rafinha O empresário tá aí Tá por ali Isso, bem-vindo Toda a galera aí da cidade do Acarab Passando em chegar com a gente Assim hoje O patrão tá na área de ouro Ele disse que vindo é velho mesmo Quando lembrar da gente No quarteirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que eu vou... Mensagem tudo certinho, mano Ai, papai Apaixonei Vai, só um tasquinho É naquele pique Um e meio, duas horas Elas sobem a rua da mina E a tropa? Como é que tá hoje, hein? Com a tropa do robô 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 Tu veio porque quis Ninguém, ninguém Mostra pra cima do parceiro O Samir das meninas Ele também tá na retaguarda Tu tá na treta de abate Tá atrapado O robô Tá atrapado Só faltou a Nanda, hein? Tá atrapado O robô Tá atrapado É, Godessara Nanda de fora da barca, velho Tanto, sento, sento Tanto, sento Vai, vai, vai Isso, abraça E também o nosso grande parceiro De Alex O bem tá ali Do nosso ladinho, meu irmão Tá do lado do nosso empresário hoje E tá contigo o nosso caminhão Daqui a pouquinho Quero ver esse cara junto com a gente Beleza, o bem, meu irmão Baradins O Alivio, vai Já já ele vai mandar aquele alô especial Vai, vai, que vai Vai, vai no charminho Chama, bebê Já já rola de novo Já rolou uma vez Vai rolar de novo Olha, igreja Deixa comigo Chama no zoom Dá um close Trava na pose Chama A chama no zoom Bora, chama, chama, chama Chama no zoom Chão aquecendo E a galera vai chegando junto Já já tem o nosso show Já já trilogia Formagem aqui Meia aqui Tu joga pra trás Tu costa, encosta Tu costa, encosta E aí? E aí meu damador, você está por hoje mano Ele está tomando todas por ali Daquele jeitinho, aquecendo a garganta Hoje ele está na tropa do cavalo branco, meu irmão Ele não quer nem saber de cafezinho Ele está afim de tomar o cavalo Ele já está no vice Empresário William A novinha não me quer, só porque eu vim da roça A novinha não me quer, só porque eu vim da roça Meu assessor especial, o Odair, está por ali Ele que veio diretamente do Acará Para curtir aqui, meu irmão Essa galera do Acará é demais, viu Abraço com carinho aqui do deles Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci É, e poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar E o nosso carnavalzão chegando E é claro, a gente vai tocando As melhores, as principais Aqui no som de Concordia do Pará Predador Aquele pique, ó Predador Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente Viajei no movimento Vamos Leva ele Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura Pro meu velho sofrimento Tu não tem pescura Nem deve ser a cura Mas ninguém é puro mesmo Isso aí, vai! Então viaja de avião Mó princesa Mó pressão Vá por vá por do malvatão Uh Ela manda beijo Pascarão De quatro, de quatro Que tesão Vai com E aí, cabeça branca! Uh Então viaja de avião Esse daí é o homem da lancha É o homem do ônibus Do caminhão, meu irmão É o homem da mídia, garoto Mascarão De quatro, de quatro Que tesão Vai com calma No meu coração Uh Quando eu viajei no tempo Quando eu vi meu celular Tava com papo E aí, Denis! Tentei te ligar E o nosso domador Já naquele cavalo branco Tem uma estragem Ele vira uma égua Vou passar na tua casa Pra dar um junatinho É o domingo Eu viajei com ela Fumando um balão Me senti Predador Machuco o meu coração Uh Vai, meu parceiro, Juninho Janete com a gente Muito obrigado Valeu, pelo carinho Tamo junto Todo mundo aí Deixa ela passar E 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 Calçadão Aí Todo mundo comenta O tempero É o aquecimento Jota A trend tá lançada Vou fazer o desafio A trend tá lançada Vou fazer o desafio E 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 Toma, toma, vai devagarinho Abaixa o dia Toma, toma, vai devagarinho DJ Jonathan, o barão E o DJ Alexei e o Alisson delas também Tá todo mundo aqui na retaguarda Cuxando o som que eles dão valor Tiquita que vai Abaixa o dia E a minha tropa do goró A minha tropa do goró também Geral, primeira dama Roberto da mídia William Promote, como é que é, mano? Solta o reloginho pra elas, vai A trend tá lançada, vou fazer o desafio A trend tá lançada, vou fazer o desafio Bunda hipnotizada, compassinho do reloginho Bunda hipnotizada, compassinho do reloginho Tiquita que vai, 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 vai Abaixa o dia Toma, 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 vai devagarinho E olha meu parceiro, Rafael Abaixa o dia Tamo junto aqui do lado Ele dançou o trombo, valeu Vai devagarinho E aí, cabeça branca, vai um papo, moleque Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer, tu quer casar E aí galera, dia 12 de abril Aqui mesmo na chopeira do Monteiro Tem o chãozaço da Manu Batidão Tem gente não de impressão Tá de palhaçada É mais uma do William Promote, hein, garota Não tô valendo nada Ele já disse, Denis, se tu quiser tu vai tá aqui Mas eu sou da churrada Nada contra as certinhas Mas eu gosto é das erradas Vigilação Bota na cachorra Ai, vem, vem Bota na cachorra, vai Bota na cachorra, vai E aí, Salgê Vem pro cabaré, vem pro cabaré Quer esquecer sua ex-mulher, vem pro cabaré E a galera do Xtreme tá aqui com a gente, o meu entorriqueiro, viu? Todo mundo, todo mundo Predador Aqui é assim, só tem mulher gostosa, o reto tudo das poderosa Não tem perreco, não tem fofoca Se tiver mulher, eu pago e vou embora E aí, galera do Palmares, vai começar a ginga Eu tô sabendo que a galera aqui do Palmares Dá maior valor nessas músicas aqui, meu irmão Olha os pitbull, mauzão Hoje é a sequência de você Aqui no cabinhão é desse jeito E aí, mestre? Tem coragem, mestre? Não, é pão Bora, mestre Bora tomar uma hoje Bora, meu Tu paga? Hum, bata, mano A minha produção tudo Produzido de jacaré hoje É lata de bota, certo? Pode crer Só fiada Em breve a G-Boutique vai vestir essa galera 50 conto já resolve Ela me falou que é rei de bebida Cavala pra ficar na brisa, na brisa Opa, né, tem vida Toma uma bolinha E hoje tem de zequita Seja de cabina Brota na minha casa Eu vou te dar um chá vendado Brota na minha casa Eu vou te dar um chá vendado Toma, toma, vá pro vá pro Dentro do seu quarto Toma, toma, vá pro vá pro Brota, vai Toma, toma, vá pro vá pro Toma, toma, vá pro vá pro Toma, toma, toma Vá pro vá pro Se liga dentro Oi, toma, toma, vá pro papo, toma, esculade, toma, toma, toma Dentro do meu pano Tênis, o mestre do mês É Sosquita! Tênis, o mestre do mês Tô me encontrando, mas eu te ver Pra todo meu corpo, quero é você Assalto perigoso, sem defesa Foi golpear Baby, você fez o fordor Baby, que meu coração tu roubou Amor, ninguém mora entrega em prato Mas se tu quiser eu quero Juro que vou Amei, já amei Assim que eu te vi Assim que eu te vi A mira em mim do foco Me atirou e você acertou A cara lá se encontrando Mas eu te vi Olha aí, Giovana Como diz aquele ditado Lá volta, tá novo Toma E meu coração tu roubou Amor, ninguém mora entrega em prato Mas se tu quiser eu quero Juro que vou E meu coração tu roubou Amor, ninguém mora entrega em prato Mas se tu quiser eu quero Juro que vou A água começou até os tripitinhos E meu coração tu roubou Lindo de corpo Vamos! Me ligou de madrugada Vai se que tá com saudade Você tá ligado que aqui do Palmares O rock é frenético, meu irmão Sem gracinha Pra ficar contigo Meu ponto pra que essa vozinha não ouvi Vai bebê Vai bebê Me pegue pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Me chama, eu vou Eu vou te amar Vem! Bota swing Bota piseiro Chama na pressão dos paredões Alô Mário Fernandes Isso é vacio sensação É pra lastrar o caridão Eu sei que já é tarde O dia é tarde Mas você ensina se esconder Responda essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente No quarto tirando a roupa E você vai querer o meu beijo na boca Do nada você me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente No quarto tirando a roupa E você vai querer o meu beijo na boca Do nada você me liga Pra fazer aquelas coisas A pegada do gordinho é quem te deixa louca Chama! Chama! Vai jogando isso! Tira de serra e traga o meu beijo na boca O Brasil, viu? Agora meu gordinho Canto saldo no Ceará Deixa o vaqueiro! E aí? Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô a fim Aqui Sei que já é tarde O dia é tarde Mas você ensina se esconder Responda essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Olha quando lembrar da gente No quarto tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas A pegada de vaqueiro é quem te deixa louca Vamos lembrar da gente No quarto tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas A pegada de vaqueiro é quem te deixa louca E bora meu parceiro mexe E bora detonando E a galera vai Vai no clima Vai Vai no clima Vai Vai no clima Vai E bora detonando E a galera vem comigo Vem palmares assim Um Dois Um Dois Um Dois Três E bora em manhã Olha o espetinho O mausão Tão na área Vira Vem palmares Toda semana É diversão Barneário Delisão É que arrasta Vamos lá Vem palmares Juninho E aí Juninho Coi a parada Moleque Vem palmares Toda semana É diversão Barneário Delisão Aqui é raça Multidão É o ponte Da galera Todo mundo Vá pra lá Você que não conhece Vamo nessa Vamo lá Bora nessa Vamo lá Vamo nessa Agita E a gente vai virando As melhores E as principais Pra você E bora os caçadores Bora bora Pegar o clima Sim É só o esquenta Pra galera Bora Mestre Jum Jum Desculpa Sei que errei Deixei você tão só Tudo que eu quero É ter você De volta pra mim Desculpa Sei que errei Deixei você tão só Que música Tudo que eu quero É ter você De volta pra mim Ninguém sabe Vem qual é o papo Esse papo aqui De quem não ama Não se apaixona Estremece o coração De quem não ama Não se apaixona Olha o empa Eu saio do rapaz E vai É assim ó Vira Vai E olha o batidão E a galera Vai dançando Vai fazendo Caqueado Vira assim Vira Vira Vai Vai Detonando Bora Bora Mexe Vai 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 Curte dança Eu quero essa noite te encontrar Um desejo invade meu olhar Um sentimento que dá prazer O Chico do Farol está com você E aí domador Você e o nosso cabeça branca meu irmão De quem por um minuto me soltar Aquele pique no meu jeitinho hein Porque cê tá na boa no Fuxico Alô William E vai girando vai dançando vai 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 dançando vai 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 E já já tem o chão do caminhão Se liga na viagem na batida desse som Em comando a galera é o novo pote som DJ Jango agitando fazendo você dançar Detonando só as balas pra galera não parar Vem pra cá Vem a corte Vem balançar Com o novo pote som que é mania não parar Chegou para ficar pra fazer você dançar DJ Jango não tomando só as balas vão tocar Tanto graças veio o sucesso Predador E é só um giro básico Já já o nosso domador entra em ação Já já tem o show do Jota Eu não consigo esquecer você Eu não consigo esquecer você Especialmente pro Donilson, pra Nelma E a minha tropa lá de São Miguel do Guamá Curtindo o nosso caminhão Afredador Eu sei que meu coração é todo Olha meu parceiro William Pro Monteiro William Você agora está longe Roberto da Mígia Sofre o meu coração E o Rafael do Jota Sumo, meu irmão Eu preciso ao menos Hoje os caras estão sem gracinha aqui Sei o que eu vou te conquistar Eu vou te conquistar Só com você vou ficar Conquistar Eu vou te conquistar Aqui por mais Eu vou te conquistar Só com você vou ficar O mestre vai detonando E o bagulho vai girando assim Não sei mais o que fazer Pra você perceber Que eu sou o seu amor Já fiz mil declarações E você sequer notou Tento chamar atenção E me reaproximar Descansando meu olhar Mas meus sonhos sem querer Eu me vejo com você Eu já fiz de tudo Mas você não vê Até já tentei me entregar Pra quem? Pra valer Mas de você! Você não entende Que às vezes O amor tá tão perto Esperando o sinal E você não entende Que eu vivo sofrendo Pelo seu amor Se algum dia você vai Encontrar no meu olhar A mais forte emoção Quando isso acontecer Vou delirar de paixão Por isso meu coração Não se cansa de esperar Pelo momento final Quando o calor do seu corpo Se envolver E a galera não para de chegar Aqui O nosso O nosso chupereiro do Monteiro E aí, meu domador Como é que tá aí A nossa reta guarda, garoto? E aí, Denis Descansando a saca Muito carinho também O nosso grande parceiro Roberto, meu irmão Homem da publicidade O cara que faz toda a mídia Tá com a gente Obrigado, parceiro Tamo junto, viu? Bala pra cima O amor tá tão perto Esperando um sinal Você não entende Eu vivo sofrendo Pelo seu amor Jota som No preta dor Então Antes de ir Me diga Quem vai lembrar Dos meus beijos Todo dia Quem vai sentir Saudade Da minha companhia Então Antes de ir Me diga Quem vai lembrar Dos meus beijos Todo dia Quem vai sentir Saudade Da minha companhia Então Jota som Predador Vem Estrana Esse Tudo Eu não sou capaz De te esquecer Jamais Só um cheiro gostoso Pra galera Acoxada Aquele jeitinho Alô Alô Palmares Eu não sei quem sou Sem o teu amor É nóis quenta, filho Sempre Lembra que o dedo Tá nervoso Aquele jeitinho O brindador Eu vou fazer de tudo Sempre por nós dois Pois é que um dia Vamos se encontrar Depois A gente vai se amar Eu esperarei Eu esperarei Olha o Solines Rapaz do Gabriel Gostou desse aqui Já vai fazer o pix Já Qualquer coisa Deixa o branquinho aí E lá leva É Te amo demais As melhores Lembranças E esse também Das meninas Os meus assessores Ali João Pinto Meu grande amigo João Pinto Ele e o outro aí Rafinha Rafaela Ela comandando Todos esses caras Aí hoje Afinal de contas Quem tá com cartão De crédito É ela hoje Ela que manda Só por você Vamos que vamos É a versão mais linda Que eu consegui escrever É a galera do Novo Tempo Meu irmão Lá do Acará Toda assessoria Do nosso prefeito Pedrinho da Balsa Lá do Acará Me assistindo hoje aqui E eu te amarei E por sinal Nosso empresário O homem lá da quadra Do Odair Lá do Marajó Primeiramente guarde suas armas Eu tô sabendo que tá chegando A resenha do Odair Viu Viu seu amigo Tá chegando a resenha Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Mas se você beber Você com raiva me atacando E eu só com um beijo Estou troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando Prepara aí meu domador Você dá uma aquecida Pai d'égua na galera E já já a gente chega No nosso show do Jota Chega junto Palmaré Você com raiva me atacando E eu só com um beijo Estou troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Ah, se outra boca me tirasse O gosto do seu beijo Quem é bebê? Tênis! Ah, se uma borracha apagasse Todo meu desejo Essa aqui o cabeça branca lembra Fala, gordinho! Ah, se um carteiro Em vez de carta Trouxesse você Se eu apertasse um botão E pudesse te ver Daquele jeito, hein! Meu amor Me deixou Mas a distância não apaga a chama Como é que pode a gente Longe um do outro Mesmo sabendo que... E o nosso caminhão E o nosso caminhão Jota Azul Predador O primeiro caminhão Indráulico do Vale do Acará Estacionando hoje em primazia Aqui Na chupereia do Monteiro E a galera chega junto Bora Rafinha Tênis! Vem Alexei! Mas se amam por telepatia Banda Mega Pop Show Onde minha saudade aperta Onde minha saudade aperta Onde minha saudade aperta Quando o seu dedo aperta Na palavra que me acerta E deixa minha raiva cega Você sabe que eu sou incapaz E a falta, hein! E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim vou indo É que vale a pena Vale a cama Olha só, Alexei! Hoje! Sabadão! Tem o Fersão aí da Grovila Mais uma do Ilha Pro Monte Com a carretinha que estreme O DJ Alex vai estar por lá E claro! Passe, passe, ô menina! Passe, passe! Vamos que vamos, mano! O que é o arranhão Pra quem já tá fudido A música da Odair! Aú! Late coração, cachorro Late coração Aú! Late ou no late? Late coração, cachorro Late coração Aú! Late coração, cachorro Volta aquele e volta Banda 007 E aí, tomador? Chega, mano! Mostra o abraço Meu parceiro Lucas Ele E toda a tropa do Gorão E o tênis? Beber Era como eu chamava você Meu coração Quando o meu chip E só pra te avisar Se essa noite eu te ligar Não atenda O Geraldo E o Diego Pode crer, meu irmão Chegaram com volta pra mim E o Johnny Aqui é Jota Sol Você lhe E o Si Obrigado.